Olha, um outro destaque sobre o fracasso do PT nas eleições, a primeira-dama Janja não foi uma figura presente entre candidatos e candidatas do PT nas eleições municipais desse ano. Em julho, cerca de 150 pré-candidatos petistas esperaram por ter uma chance de tirar fotos publicitárias com a mulher de Lula no ensaio em Brasília, mas embora tenha sido confirmada no evento, Janja não apareceu. Na ocasião, ela se recuperava de um procedimento estético. Assim, apenas duas candidaturas contaram com o endosso da primeira-dama. A de Guilherme Boulos, em São Paulo, e a de Camila Moradia, candidata à vereadora do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Camila, no entanto, conseguiu apenas 2.700 votos e ficou só com uma suplência. Tá aí, né, Ana? Nem a primeira-dama funcionou como cabo eleitoral nessa eleição, né? Vitor, é porque as agendas são muito óbvias, né? E aí a gente vai ligando um comentário no outro sobre... estávamos falando sobre as redes sociais. Mas as redes sociais fizeram isso, deixaram as agendas muito óbvias. O que a esquerda defende, o que a direita defende. E levantando aí todos os alertas contra os candidatos estilo Joyce Hasselman, que usam a agenda da direita, mas que quando chegam ali, na verdade, não executam o que está, né, no manual, digamos assim, da direita conservadora, liberal, libertária, etc. E as agendas, hoje, essa agenda da esquerda radical, que é uma agenda e praticamente importada daqui dos Estados Unidos, escola de Frankfurt, Saul Alinsky, é uma agenda que mexe muito no núcleo familiar, né, Brown? Então, eu acho que isso pesa muito as pessoas quando começam a entender que a agenda da esquerda não é apenas uma agenda... Essas platitudes todas, né, que eles falam, proteção das minorias, das mulheres, embora hoje nós temos uma ministra que, aparentemente, né, foi assediada por um outro ministro e ficou calada durante bastante tempo. A Janja também, né, não falou nada sobre isso. Na prática, como nós estamos falando, essa agenda da esquerda, ela é muito nefasta para o núcleo familiar, para as crianças, né, uma sexualização precoce, uma doutrinação de separação, né, do seio familiar, essa política de identidade do gênero, que você pode ser, você pode se sentir um homem, uma mulher, né, coisa fluida, enfim, eu nem sei as denominações. E essa agenda, Brown, é a agenda que está sendo derrotada nas urnas também aqui nos Estados Unidos, em condados que votam majoritariamente democratas, que votaram nos últimos anos, governos estaduais, como o da Virgínia, por exemplo. O governador da Virgínia era um governo estadual que estava muito bem estabelecido com os democratas há mais de 20 anos. Há dois anos, o governador foi eleito republicano, a vice-governadora republicana, que são chapas diferentes, o procurador do Estado também republicano, um latino, exatamente mostrando essa agenda nefasta da esquerda em relação à destruição do núcleo familiar, a demonização da fé religiosa das pessoas. Então, Brown, podem pintar aí, colocar as platitudes que quiserem, nas plataformas de governo, porque quando a mãe recebe um conteúdo absurdamente marxista, como foi o Plano Nacional de Educação, o PNE, do governo Lula, aí a realidade assusta mesmo as pessoas. E do outro lado, né, Augusto, tivemos a fotografia oposta. Ex-primeira-dama Michele participou ativamente de várias campanhas, pediu voto para pessoas que ela apoiava. Vou citar o exemplo aqui de São Paulo, da Zoe Martínez, candidata a vereadora. Se no Rio a Janja não conseguiu eleger a candidata a vereadora dela, aqui em São Paulo a Michele fez da Zoe uma das mais votadas na eleição para a Câmara, foi cabo eleitoral dos mais importantes, algo que a Janja tentou e não conseguiu ser, né, Augusto? Para usar o repertório vocabular, ela vai descobrindo que não tinha abrido, abrido o caminho para se transformar na evita peron brasileira. A pergunta é fácil resolver isso aí. Por que motivo você votaria num candidato apoiado pela Janja? Eu me pergunto se alguém gostaria, de fato, de ter a Janja como estava ali. Exato, essa é o apoio que, olha, é pior que qualquer candidato contrário, qualquer opositor aí. Melhor não ter. Melhor não ter. Ela acha que é popular, falam, de vez em quando eles falam, né, os petistas. A Janja pode ser candidata e tal. Seita você não controla, tudo bem. Mas imagina, imagina, essa mulher em campanha, ela apoia uma e já consegue isso aí. E ela pensa nisso seriamente. Não é normal, digamos assim, o ambiente é lá nos palácios do poder. Não é normal. Fala, Silvio. Brown, é simples, né, não é cabo eleitoral, é peso eleitoral. A Janja já seria um peso para carregar, para o candidato carregar, como foi para os que carregaram. Guilherme Boulos ainda tem um segundo turno pela frente, mas provavelmente vai tentar se distanciar. Não é fácil carregar, porque ela maltrata a língua pátria, maltrata a língua portuguesa, e é ruim para o ouvido. Falar todos o tempo inteiro não faz sentido. A Ana traz um ponto muito crucial, que é o derretimento, o aefecimento, a desidratação dessa agenda woke, progressista, como, aos poucos, as pessoas vão abandonando essa agenda histérica. E, para finalizar, ela é campeã de gastos, ou seja, qualquer prefeito ou vereador já teria de assumir um mandato dizendo, olha, eu não vou viajar como a Janja, eu não vou trocar o enxoval como a Janja, eu não vou comprar móveis como a Janja. É ruim, né?